Depois do Natal, a gente sabe que tem muitos consumidores que precisam trocar produtos, aquele presente que não gostou ou não serviu, aquele presente de Natal que acabou não dando certo. A gente agradeceu ali quem nos presenteou, mas a gente vai precisar fazer a troca lá no centro da cidade, no shopping, em alguma loja. Bem, mas no fim das contas, a gente quer saber quais os direitos do consumidor nessa hora da troca. Tati Simon, explica pra gente. Após a ceia natalina, tradicionalmente feita na noite do dia 24, muitos Três Lagoenses aproveitaram para presentear os amigos e os familiares. É a ocasião para dar e ganhar presentes, seja com o velho e conhecido amigo secreto ou com apenas uma lembrancinha. Mas e quando o presente não é bem aquilo que você queria? Dá pra trocar? A resposta é não. Pelo menos se o motivo da troca foi porque não agradou o seu gosto, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. As compras realizadas em lojas físicas, a troca por gosto, cor ou tamanho não é obrigatória. Os consumidores só podem exigir que a troca seja feita se a loja se comprometer a fazê-la no momento da venda. Neste caso, é importante se atentar ao prazo de arrependimento oferecido pela empresa. Mas em casos em que o produto apresente defeito ou algum tipo de vício, aí a regra é outra. O consumidor passa a ter o direito da troca. O Código de Defesa do Consumidor explica o seguinte. A troca só é obrigatória em caso de defeito. Ainda assim, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o problema. No caso de compras feitas pela internet, o consumidor tem até 7 dias para desistir da compra. A desistência deve ser formalizada por escrito e, se já houver recebido o produto, devolvê-lo. Então, terá o direito à restituição integral de qualquer valor que tenha sido pago, inclusive do frete. Já produtos importados adquiridos no Brasil seguem as mesmas regras dos nacionais. Portanto, em caso de problema, o consumidor pode procurar a loja ou a importadora. O que deve prevalecer é o bom senso, tanto do comerciante quanto do cliente. O Procon de Três Lagoas orienta que o diálogo é sempre o melhor caminho para iniciar uma negociação de troca e que o comércio local possui o costume de efetuar trocas de produtos sem grandes dificuldades. Mas quem quiser trocar algum presente vai precisar esperar até segunda-feira, que é quando as lojas do centro da cidade reabrem.